A gente retoma trazendo informações do esporte com Larissa Maciel. Parece que o Potiguar gosta de jogos grandes contra o ABC. Aconteceu a mesma coisa em 2019, quando venceu o ABC dentro do Frasqueirão por 2x1 com o gol de Vinícius. Ano passado, venceu o ABC dentro do Nogueirão com o gol de Madson. Este ano, voltou a vencer o ABC em um momento mais do que oportuno dentro do segundo turno. Vinícius, aquele de 2019, voltou a figurar. Dessa vez, abrindo o placar para o Potiguar ainda no primeiro tempo, quando o time era melhor, era superior, principalmente quando conseguia trabalhar as suas jogadas de pé em pé. Quando o segundo tempo apareceu, o ABC tinha um a menos porque Richardson foi expulso no primeiro tempo e isso poderia deixar um caminho mais propício para o Potiguar. Se engana quem pensa que a lógica bate sempre dentro do futebol. O segundo tempo foi praticamente inteiro do ABC e conseguiu melhorar com as suas modificações feitas pelo técnico Moacir Júnior. Assim, o ABC conseguiu um pênalti após a bola bater no braço do Ronald e aí o Alisson, excelente cobrador, fez o dele. A partida tinha um gosto de um empate muito ruim para o Potiguar, principalmente porque a vitória dava a condição da segunda colocação no campeonato e, claro, aumentava a expectativa por uma Série D. E quando o jogo era mais do que abençoado, isso apareceu principalmente pelo protagonismo do Meia Márcio Mossoró, que participou do primeiro gol gol ao Virupo Mossoróense e, além disso, aproveitou uma linda jogada já no finzinho do jogo para marcar o dele no seu jogo de estreia, jogando pela primeira vez na história com a camisa do Potiguar dentro do Nogueirão. É um momento histórico, afinal, o Potiguar precisava e muito dessa terceira vitória consecutiva. Ganha corpo, ganha elenco, ganha cabeça e coração. Agora é esperar para o jogo contra o Potiguar de Corrões Novos, que também é importante para, quem sabe, conseguir uma classificação nacional. Assim, esse novo Potiguar do técnico Nilson Correia mostra que está fechado, vencendo dia a dia as suas adversidades.